Segundo a Associação Comercial, foram preenchidos nas 200 lojas participantes da promoção de Natal cerca de 200 mil cupons, no período de 1º de dezembro até o dia 5 de janeiro. O sorteio foi realizado na sede da CIA. O presidente Carlos Cobra contou com a participação da assessora jurídica do PROCON, Fernanda Soares, do secretário de Turismo, Ildeu Pereira, e do prefeito Sérgio Azevedo, além de alguns comerciantes. Foram sorteadas 4 motos e 3 TVs de 40 polegadas. Veja quais foram os ganhadores das motos. Juliana Geraldo Coelho Ferreira, Sirleide Cássia Alves, Rodrigo Zanetti Freitas e Marli Oliveira Rangel. Os ganhadores das TVs foram Felipe Augusto Mariano, Selma Evangelista dos Santos e Marcos Antônio Campanhares. Graças a Deus, complementando mais uma campanha de Natal da CIA, foram contemplados de postos de caudas, um de Divinolândia, e estamos sorteando 4 motos zero, 3 televisões, e mais um sucesso, agradecendo a presença do prefeito Sérgio, e nos ajudando, o secretário Ildeu Pereira, e agora é só ter o prazer de fazer a entrega dessas motos. Muito importante isso, cada um fazer um pouquinho, a prefeitura fez talvez o maior Natal da história da cidade, uma iluminação maravilhosa, atraiu inúmeros turistas da região inteira, e isso é bom para o comércio, o comércio vendeu bastante, a impressão que a gente tem é que realmente foi um ano que cresceu muito em relação ao ano anterior, e está aí a quantidade de participantes, e que bom, as lojas todas participando, algumas lojas foram sorteadas pela primeira vez, muitas pessoas de postos e também de fora sendo contempladas, é isso, toda promoção que é feita é muito importante, então parabenizo aqui a CIA por essa iniciativa, e que possa continuar nos próximos anos fazendo igual. Os clientes na verdade esperam a promoção para poder pegar os cupons, eles perguntam o que são os prêmios, e atrai também eles dentro da loja para poder consumir.